Olá, sejam bem-vindos ao canal de Matemática com Fernando Souza. Vamos estar aqui fazendo várias questões de concurso público da área de auxiliar de serviços gerais. Então vamos aí para a primeira questão. Questão aqui 17. 46% de 1.500 é? Então, é uma questão de porcentagem. Eu tenho que tirar aqui 46% de 1.500. Então eu vou fazer 1.500 vezes 46 dividido por 100. Sempre assim que você vai tirar a porcentagem. Você vai pegar o número total, ou o valor, vezes a porcentagem dividido por 100. O 100 é uma constante, ele sempre vai estar. Pode mudar a porcentagem aqui e o total mais o 100, que sempre vai estar. É uma constante. E aqui vamos estar ensinando a regra. Que é 1.500, você faz vezes 46 e a resposta se divide por 100. Ou 1.500, você divide o 100 primeiro, para depois multiplicar pelo 46. Sabendo disso, você pode usar essa regra aqui. Que é 1.500 dividido por 100. Você não cortaria o 0 com 0? Então, você corta o 0 lá de cima e o 0 com 0 aqui. Então, você faz 15 vezes 46 e a resposta divide por 1. Assim fica mais fácil fazer lá no concurso público. Você não perde tempo e faz muito mais rápido um número bem menor. Então, 15 vezes 46 deu 690. Dividido por 1 dá o mesmo 690. Então, letra C ali, 690. Ok? Deu para entender? Eu peguei 1.500, como eu posso usar a regra, e dividir por 100. Eu corto aqui, mas eu posso fazer 15 dividido por 1, que dá 15. E vezes 46, que dá 690. Da mesma maneira. Então, próxima questão. Questão 18. São divisores de 60, salvo... Então, o número não é divisor de 60. Ele quer saber, né? Então, vamos fazer na técnica aqui. Você poderia pegar os 60, dividir por todos eles, até achar qual que não é, né? Mas vamos fazer pela técnica para ajudar em outras questões aí. Então, vamos pegar aqui os 60. E vamos pegar os números primos naturais. Quais são os primeiros números primos naturais? É o 2, 3, o 5 e o 7. Embora existem inúmeros números naturais, esses são os primeiros números que a gente vai estar precisando. Então, o primeiro número é o 2. O 2 é dividido... O 60 é dividido por 2? Então, é. Então, eu vou colocar um tração aqui e vou fazer a decomposição. 60 dividido por 2, logo dá 30. O 30 é dividido por 2 também? Então, eu coloco o 2 ali de novo. 30 dividido por 2 dá 15. Qual o próximo número primo que divide por 15? O 2. Não consigo, então eu posso pegar o próximo número primo que é o 3. Então, 15 dividido por 3, logo dá 5. E o 5, ele é dividido só por ele mesmo, porque ele é o número primo também. Então, 5 dividido por 5, logo dá 1. Então, eu vou usar só esse lado aqui, as respostas que eu achei da decomposição. Vou colocar mais um tração aqui do lado e vou colocar o primeiro número que ele é dividido por 60. Vai ser sempre 1 aqui, entendeu? Dessa maneira aqui vai ser sempre 1. Então, eu vou colocar um 1 ali direto. Então, esses números que tiver aqui desse lado aqui, são divisores de 60. Aqui eu tampei aqui, que eu vou usar só isso aqui. Eu vou fazer 2 vezes 1, logo dá 2. E agora o de baixo, eu vou multiplicar pelos 2 de cima. Eu vou colocando na linha aqui. Ok? Então, o 2 não tinha nenhum, ele faz 2 vezes 1, que dá 2. Agora o 2 já é diferente. Eu pego 2 vezes 1, dá 2. Então, o 2 aqui, ele é dividido por 60. Então, eu já cortei lá da resposta. E como eu já tenho 2 aqui, porque ele aqui é meio apagado. Agora eu faço 2 vezes 1, dá 2. E 2 vezes 2, dá 4. Isso apagado aqui é 2 vezes 1, dá 2. E 2 vezes 2, dá 4. Agora o de baixo. 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes 2, dá 6. E 3 vezes 2, dá 6 também. Eu não preciso colocar. Então, 3 vezes 4, dá 12. E aqui eu já fechei. Então, eu começo pelo 5 lá. Vou multiplicar por todos também. 5 vezes 1, 5. Coloquei o 5 lá embaixo. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 também. Eu não preciso colocar. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 15 tem ali, então já risco lá também. E 5 vezes 6, dá 30. E 5 vezes 12, 60. Então, todos esses números que estão aqui desse lado, são divisores de 60. O 13 não tem aqui, então quer dizer que a letra A ali, 13. São divisores de 60, salvo o 13. Letra A não é divisível por 60. 60 dividido por 13, dá quebrado aí. Ok? Então, essa 18 aqui é a letra A. Assim que faz aí. Se tiver outros exercícios, é desta maneira. Então, questão 19. Qual o resultado da expressão matemática abaixo? Então, vamos estar fazendo essa expressão aqui. Essa é uma questão de concurso mesmo. Todos esses aqui. Mas o que eu vou tirar a dúvida do aluno aqui. O 5x está muito perto. Mas ele, aqui, é uma multiplicação ainda. Não é 5x. É 5 vezes 67. Porque se fosse 5x, estaria igual, ou mais, ou menos aqui. Ok? Então, é 5 vezes 47. Aqui é o concurso público que deixou bem perto aqui. Mas é o concurso público que eu vou na digitação. Não deu um espaço. Que nem aqui, 45 vezes 83. Então, vamos fazer 5. Na regra matemática, você faz tudo, primeiramente, o que é multiplicação ou divisão. Então, na matemática, sempre a divisão e a multiplicação primeiro. Para depois somar e subtrair. Mesmo que eu não tenha os parênteses. Ok? Então, vamos fazer 5 vezes 67. Deu 335. 45 vezes 83. Deu menos 3.735. Negativo. Porque tem um sinal aqui de menos. E aqui, 9³. Você pode fazer 9 vezes 9. Aqui, ó. 9 vezes 9 dá 81. E depois, 81 vezes 9. Que dá 729. Então, esse é o 9³. Dá mais 729. Eu somo os dois positivos. 335 mais 729. Para subtrair. Depois, com menos 3.735. Ou vai somando um de cada vez, né? Então, essa soma aqui deu 1.064. Eu pego ali 3.735 menos esse 1.064. Eu sei que ele é positivo. Mas eu sei que o 3.735 é muito maior que o 1.000. Então, para mim, está somando esse valor com o menos aqui, eu faço dessa maneira. Que é o menos ali. Mas eu vou estar tirando esse 1.064. Logo, deu 2.671. Eu sei que é negativo. Então, menos 2.671. Letra B ali. Menos 2.671. Deu para entender? Como esse valor é muito maior do que 1.064, eu sei que é negativo. Por isso que eu tirei aqui. Ele está em vermelho, porque ele é negativo. Por isso que eu pintei aqui. Ele é menos. Ok? Então, a próxima questão aqui. Questão 20. 63 metros equivalem a... Quantos centímetros? Está tudo em centímetro. Então, vamos colocar aqui. Múltiplos, unidades fundamentais e supermúltiplos. O que é? Unidade fundamental é o que sempre usa. Metro, né? Então, daqui. É decímetro, centímetro. Aqui diminui. E para cá aumenta. Então, para chegar em centímetro, eu tenho decímetro. Que nunca ninguém usa. A gente acaba esquecendo que existe decímetro e depois para chegar em centímetro. A gente usa metro, centímetro e milímetro mais aí no dia a dia. Então, vamos colocar aqui. Metro, para passar para centímetro. Um metro para passar para centímetro. Quando eu tenho em metro, eu faço vezes. Agora, centímetro para passar para metro, eu divido por 10 para decímetro e por 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. E aqui a mesma coisa. 10 vezes 10 dá 100. Ok? Então, vamos aqui. Está fazendo 63 metros ali. Vou fazer vezes 10 e vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, né? Como eu falei. Então, eu pego 63 metros aqui e faço vezes 100. Então, 63 metros vezes 100. Logo, vai dar 6.300 centímetros. Letra C ali. 6.300 centímetros. Você sempre pega ali, se você tem aqui em metros, você tem em metro e quer passar para centímetro. Como é duas vezes, é vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, 100 vezes 63 metros deu 6.300 centímetros. Se passar agora centímetro para metro, você vai dividir 10 por 10. 10 vezes 10 dá 100. Você vai dividir por 100. E vai voltar aos 63 metros. Essa tabela aqui ajuda muito. Guarda ela aí contigo aí que você vai usar muito. Você tem concurso público e na vida também. Então, vamos para a questão 16 aqui. São números pares exceto. Então, números pares sempre termina em par. O 4 termina em par? Então, o 4 é. São números par. O 5 é número par? Não é, né? O 5 é ímpar. Então, letra B. O 2 aqui, ele é par? É. Então, o C é par. O 8. Sempre no número final. O 8 é par? É par. Então, o único aqui que não é par é o B. O B, ele é ímpar. Então, a letra B ali. São números pares exceto o B, 635. Então, você sempre lembra do final do número. Pode ser um número gigante aí. Final do número. Então, bons estudos aí. Tudo de bom para você. Que você passe em concurso público aí. E ajude o meu canal para você que vai ter muitos vídeos aí para você. Sucesso aí na sua vida. E até mais.